Bem-vindos ao horóscopo do dia. Hoje é um bom momento para alinhar suas energias e encontrar o equilíbrio no seu ânimo, amor, dinheiro e trabalho. Não se esqueça que as estrelas têm algo importante para te dizer, descubre e deixe se guiar. Gancho, seguir o seu impulso da véspera ampliará seus horizontes. Será difícil encontrar seus limites e dosar sua energia de maneira realista, por isso é importante diminuir um pouco o ritmo e tentar relaxar para alcançar a estabilidade que você precisa. Seu ânimo, o fio dos seus pensamentos o leva a se isolar, o que seria uma verdadeira pena. Tente se abrir aos outros, você precisa disso para crescer e avançar. Amor, você sentirá uma necessidade profunda de se deixar levar pelo seu parceiro. Este é o momento perfeito para se abrir com confiança e se valorizar de uma maneira diferente da habitual. Isso fortalecerá seu vínculo. Dinheiro, hoje você terá uma forte necessidade de tranquilidade para se concentrar nos detalhes importantes. Não permita que distrações desnecessárias te afastem de seus objetivos. Trabalho, as conversas com seus colegas de trabalho farão refletir, e delas surgirá uma maior coesão e entendimento mútuo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada astrológica. Não se esqueça de se inscrever e dar like no vídeo para não perder nenhum horóscopo diário. Que você tenha um excelente dia, cheio de luz e boas vibrações.